Música Eu vou ficar Com a minha cabeça Dessa privilegência Eu vou ficar Com a minha cabeça Eu vou ficar Terminada mais nada Com a minha cabeça Eu vou ficar Eu vou ficar E eu vou gritar, eu vou gritar, meu bem, eu vou gritar, tu de soco, eu vou enxinar, tu de soco, eu vou enxinar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL